Quer ser São Paulino não? Você não quer ser São Paulino? Ei Miguel! Miguel! Miguel, você quer ser São Paulino? Você quer ser São Paulino? Ei Miguel! Fala pra mamãe, você quer ser São Paulino? Quer não? Quer não? Quer não, né? Você não quer ser São Paulino não, né? Quer não, Miguel? São Paulino não, né? São Paulino é uma bosta, né, Miguel? Não quer ser São Paulino, né, Miguel? Miguel, quer ser São Paulino? Quer ser São Paulino, Miguel? Não, né? Isso mesmo, filho. Pode não, tem que ser corintiano.